Olá pessoal tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Kramos. Nesse vídeo a gente vai falar de tier list, mas veja bem, não é aquelas tier list de qual a classe é mais forte do jogo, é óbvio que em algum ponto isso pode aparecer, que as vezes as classes estão próximas e aí a forma de eu entre aspas desempatar elas, mas as vezes você utilizar o que que tem uma habilidade melhor, uma jogabilidade melhor e afiança. A tier list aqui é diferente, eu vou falar sobre classes que estão mais ultrapassadas, as que estão mais novas, as que tem mais sinergia, menos sinergia e afins, porque as vezes tem classes que são muito boas, mas o conceito da passiva dela é um pouco mais ultrapassado, porque é uma das primeiras classes que foi criada por eles, certo? E outras classes mais novas já tem conceitos melhores, passivas com mais sinergia e tudo mais, e mesmo a classe lá que está sendo boa, ela ainda tem certos defeitos visíveis provenientes desse tipo de lógica. Então, essa tier list vai falar desse tipo de coisa, eu vou botar aí numa sequência. As que estiverem no mesmo grau, não vai ser A, B, C, D como é o normal, vocês vão entender já como é que vai ser esse tier. As que estiverem no mesmo grau, não tem exatamente, necessariamente, níveis muito diferentes. Eu até vou tentar fazer uma sequenciazinha, mas, na realidade, elas são próximas em certos níveis, tá? Então, eu espero que vocês gostem aí, vamos então para nossa tier list de Last Epic. Antes de começar a nossa tier, se você puder aí, clica no like, segue o canal, passa para frente aí para o pessoal que você conhecer, se você achar legal o conteúdo, para ajudar bastante a gente, valeu? Vamos começar, então, a nossa tier list. De baixo para cima, do pior para o melhor, beleza? O primeiro nível é falta sinergia, diversidade e é ultrapassada. Veja bem, não é uma nem duas, é tudo isso ao mesmo tempo. E, na minha opinião, a pior subclasse atualmente, e a que mais demonstra isso, é Xamã, certo? O Xamã, ele foi uma das primeiras classes, visualmente, não é muito legal, na minha opinião. Vai ter uma mudança em pelo menos uma skill dele, eu sei, por 1.0 e talvez eles tenham mais coisas e isso fique melhor. Mas, atualmente, as passivas deles não têm muita sinergia, não fazem tanto sentido quanto parecem, as próprias habilidades em si, elas parecem não funcionar muito bem entre si. Isso não tem nada a ver com se ele é capaz ou não de fazer um game bem ou mal com a habilidade X, Y ou Z. De novo, a nossa tier list não é sobre isso, tá? Isso tem a ver com, em geral, ele joga ele sentindo que ele é uma coisa mais ultrapassada. Então, mesmo que você queira jogar com Xamã, você já sabe que ele vai ter esses probleminhas. Isso significa que nada nele empresta? Não é isso que eu estou dizendo. Ele tem umas habilidades muito legais e umas ideias interessantes, mas você sente que a jogabilidade ainda é um pouquinho... um pouquinho ultrapassada, um pouquinho antiga. Se você jogou outros action RPG hoje, você nota que tem coisas mais interessantes. Então, o Xamã, para mim, hoje é o nível mais baixo da tier list, mas se você quiser muito jogar dele, eu recomendo jogar de Thorne Totten, que é isso que está jogando na tela, certo? Usando o Spriggan para soltar um monte de Thorne. Isso aqui é bem forte e faz tiers muito altos de corrupção, tá? Mas, de novo, na minha opinião, entra nesse ponto. E ainda na mesma linha, nós temos o Forge Guard. Mesmo problema em todos os níveis. Ele parece que não tem muita sinergia, as passivas são ultrapassadas, as habilidades específicas dele não são ruins, mas parece que não tem muito a ver, certo? Para você ter uma ideia, a melhor build dele é uma build Minion, que usa um Minion chamado Manifest Armor, certo? Que é o que eu recomendo você fazer. E, teoricamente, esse aqui deveria ser o Tanque Supremo, o personagem Millier Supremo. Então, meio que eu não sei. Falta alguma coisa nele. De novo, a Manifest Armor é uma habilidade boa, faz muita coisa. E ele é um pouquinho mais forte que o Shaman. É por isso que eu, nesse ponto aqui, resolvi vir pelo Shaman. E esses dois fecham esse tier para a gente ir para o próximo. nosso segundo tier tem só uma pessoa. E esse tier é o tier precisa de ajustes, mas não de reward. Ele está quase idêntico ao anterior, na verdade, tá? Só porque as duas classes anteriores, para mim, precisam de um reward. Precisa ser uma verificação geral da classe. Essa não. Ela ainda tem pouca sinergia, pouca diversidade. Ela tem uma jogabilidade um pouquinho ultrapassada, na minha opinião. Mas ela já vai à frente o suficiente em que você não precisa mudar todo o personagem. Arrumar coisas tanto na passiva quanto nas skills. Mas bastante delas seria o suficiente. Porque as ideias são boas, porém, não estão todas lá. E a classe que está nesse nível é o Spellblade, tá? O Spellblade, ele é uma classe... É um tipo de fantasia que muita gente gosta, que é o mago que bate. Ele realmente tem algumas coisas legais, tá? Mas, de novo, a jogabilidade se sente um pouco travada, um pouco ultrapassada. O mago tem algumas habilidades que ajudam ele, mas não é tão sinérgico assim. E tem pouca diversidade de builds, certo? Basicamente, você tem três builds possíveis, que realmente são decentes e nada mais. As próprias skills precisam dar um rework para ter mais opções. Por esse motivo, a gente, o Spellblade está só um pouquinho acima. Porque, na minha opinião, o Shaman e o Forge Guard precisam de rework. Você precisa sentar em cima e usar a cabeça das classes que eles fizeram as últimas 8, 6, 7 classes e tentar refazer ao ponto em que ela fique boa. O Spellblade é só mudar certas coisas, mas manter a mesma mentalidade. A melhor build, na minha opinião, é Shatter Strike, que essa habilidade está na tela, tá? Com dual wield, com duas espadas para bater muito rápido. E essa aqui é a única deste tier. No nosso terceiro tier, nós temos o tier médio ultrapassado. Então, ela não é realmente bem notavelmente ultrapassada. Ela só está com algumas coisas que precisam mudar para você não sentir mais esse efeito do tipo alguma coisa não está 100% certa. Ela é sinergética, ela funciona muito bem entre si, só que ela tem pouca diversidade. E essa build que tem pouca diversidade, embora ela seja uma baita de uma build, são as builds de Elite. Por quê? Porque toda build de Elite basicamente usa RIP, que é essa habilidade que transforma na morte, usa uma habilidade para te ficar com 30% da vida e basicamente 3 de 5 skills que tu usa estão sempre escolhidas para ti porque toda build de Elite usa isso. Tem gente que diz ainda que são 4. Eu ainda digo 3, dá para ter uma certa modificação, mas é basicamente sempre igual. O que diminui muito essa diversidade possível no Elite. Então, o que eles tem que trabalhar é melhorar as outras skills para que tenha um pouco mais de diversidade do que usar. E, sinceramente, eu não sei se RIP não deveria ser mais um efeito passivo que acontecesse de vez em quando do que uma skill. Pelo que eu acabei de dizer, meio que ela é o que os americanos chamam de Bright and Butter, ou seja, é o que é mais importante, mais interessante da skill, da build, e aí todo mundo usa essa skill. Então fica meio ilógico isso, sabe? Eu acho que tinha que dar uma forma de mudar isso, trocar, talvez jogar o Elite para a parte passiva fazendo de alguns efeitos e rodar de outra forma. Mas ela é uma build extremamente forte e a build de Death Seal é, na minha opinião, a melhor build que você pode fazer se você quiser jogar de Elite. No próximo tier, nós temos um tier agora em que a gente está começando a entrar nas mais bem prontas, porém ainda não 100%. O tier precisa melhorar a árvore de passivas. Ele já é sinergético, ele já funciona bem, as skills funcionam bem entre si, tem bastante diversidade. Porém, a árvore de passiva não tem tanta diversidade, ou seja, tem muitas coisas nela que simplesmente não vale a pena pegar. Tá? Então tem que dar uma melhorada na árvore de passiva para dar mais opções reais para os players jogarem. E o primeiro cara dessa árvore é o Druida. O Druida é bom, é forte, algumas builds do Druida são excelentes. Porém, a árvore de passiva dele é bastante engessada, quase sempre que as pessoas pegam as mesmas coisas, porque elas são bem mais fortes que as outras e eu acho que o Druida precisa um pouco melhorar nisso. Certo? Então ele entra aqui. Como vocês estão vendo, mesmo sendo builds fortes ou tendo builds fortes ou não, o tier list está subindo. E as vezes as pessoas dizem, pô, mas essa aqui é melhor, aquela é melhor, o Druida tem uma das melhores builds. Não é sobre isso no nosso tier list. Eu quero te ajudar a escolher algo que vai te divertir, te contando quais são as qualidades e defeitos das classes. Se você quer fazer um Druida, eu diria para você fazer ou Lightning Wear Bear, que é esse que está na tela, que é o urso de Lightning. Ele faz vários efeitos de explosão de Lightning, sai raio para tudo quanto é lá no quanto é bate, certo? Ou o que a gente chama de Spark Bug, que também é Lightning, só que em vez de Wear Bear, tu vai jogar de Louva a Deus, certo? É um pouco diferente a jogabilidade, mas em geral é muito parecida. As duas são muito boas e fáceis de jogar e fáceis de guiará, é isso que eu diria para você usar. A segunda que nós temos nesse nível é o Necromante. O Necromante, de novo, tem boas habilidades, tem a sinergia entre elas, você tem bastante diversidade de builds que pode fazer, mas a árvore de passiva peca. Ele precisa de coisas melhores lá, porque não tem tantas coisas o que escolher na árvore de passiva. Então a maior parte das decisões são tomadas nas skills e não na árvore de passiva. Nesse caso, o Necromante tem várias builds legais, mas o Fire Raph, que é esse que vocês estão vendo na tela, que ele bota os caras que estão pegando fogo e eles vão dando um dano desgraçado, tá? Para mim é o mais forte, ele é uma build crítico, funciona muito bem e é um monstro essa build, tá? Muito legal para quem quiser jogar de Necromante, essa build é muito boa. Basicamente no mesmo tier, porém com problemas contrários, nós temos o tier, poucas melhorias na passiva, porém precisa melhorar, são as skills. Aí o problema da diversidade, especificamente nessa classe, é uma só, é que as skills ativas têm pouca possibilidade que você realmente vai usar, tá? Ela já até teve mais, mas com algumas alterações acabou ficando mais fraca. Em geral, então todas elas têm um bom caminho e os outros caminhos meio que não valem a pena e isso tinha que dar uma arrumada. As passivas em si tem bastante opção, algumas coisas que precisam ser arrumadas, claro, isso talvez seja verdade para todas as builds, mas algumas poucas coisas, mas principalmente nas ativas. E como ela está na mesma lógica da outra, eu diria que as tiers são equivalentes, elas são basicamente a mesma coisa, porém com problemas contrários. E a classe que a gente vai falar aqui é o feiticeiro. O feiticeiro é uma boa classe para quem quer jogar de caster, é bom, não há discussão disso, certo? Porém tem esse negócio que eu falei, ele tem uma diversidade interessante porque as skills dele são bem diferentes e ela é legal, mas dentro das skills poderia ser melhor, certo? Para quem quiser jogar de feiticeiro, uma das melhores builds, principalmente para farmar, é de elemental nova, que é essa que está rolando na tela, certo? Ela dá um dano em área, legal, de vários tipos de dano, elemental, é fácil de jogar. Se tu estiver usando a coroa lá especial, você pode usar elemental nova não ao redor de ti, mas num alvo específico, que faz em área em algum lugar, é muito bom. O feiticeiro é bem legal como classe, mas tem esse pequeno defeito que a gente falou aí. Mas não deixa te levar nada contra aquilo que você quiser jogar, porque ele é uma classe sim boa de jogar e divertido. Agora a gente começa a entrar, na verdade, nas coisas que estão boas em geral. Mas antes disso eu vou falar de todas elas, tem uma que está um pouquinho atrás em geral, que eu acho que podia dar uma pequena melhorada, que é a que precisa de pouquíssimas melhorias. É retoques apenas para fazer. E essa build e essa maestria é o Void Knight, tá? O Void Knight é excelente, tu não vai provavelmente nem sentir essas melhorias até o momento que você tiver jogado muito com ele e começar a notar. Ele podia ter uma pequena modificação aqui e ali. Então o Void Knight já é muito bem feito, é quase tão forte quanto o Paladino, eu diria que é 5% ou 4% de diferença, se eu fosse calcular. Mas para mim ele entra nessa parte de que falta uma coisinha, alguma coisa sempre fazendo uma melhoradinha. Então o Void Knight entra nisso. Mas como eu disse, tu não vai nem sentir isso, principalmente se você ainda não está acostumado a jogar muito com ele, tá? A build de Warpath, que é essa que está na tela, que é basicamente um Whirlwind, né? É muito legal. E você também tem uma outra build muito boa de fazer, que é a Autobomber, certo? Você pode procurar qualquer uma das duas e achar que a Autobomber não tem vídeo. Eu acho essa aqui muito legal, principalmente para quem quer fazer um Spin to Win. E se divirta, porque o efeito é bem legal. O Void Knight é uma classe muito interessante e uma das classes mais diferentes do Last Epic, porque ele tem lógicas bem próprias. Entrando na nossa reta final, nós vamos agora para as Builds que estão boas. Ou seja, ela está bem redonda. Marco, então agora é tudo o resto? Não, a gente tem mais dois níveis acima desse. Vocês vão entender daqui a pouco. Mas essas Builds, as duas que nasceu só agora, estão boas. Elas estão bem feitas, funcionam bem, tem um bom dano, tem uma boa qualidade de vida, várias opções, diversidade, sinergia. Ela está muito boa. Então não precisa de modificação direta nas maestrias em si. Talvez para elas ganharem força precisam de itens ou outras coisas. Ou pequenas aumentos de dano e afim, que eu acho que não é bem o caminho. Eu acho que o caminho seria mais uma criação de itens ou coisas para dar uma melhorada para ver se é o que eles querem fazer. E elas são... A primeira delas, o Paladino. Certo? O Paladino é muito bem feito. É um personagem bom, funciona bem, tem várias opções. Na tela vocês estão vendo o Paladino de Hammerdin em Nova. Ou seja, ele sai para todas as direções. Tem várias opções com esse mesmo habilidade. Você pode fazer ela girar como Hammerdin. Você pode fazer vários tiros para frente. Você pode fazer tiros em cone. Tem um monte de opção. O Paladino funciona bem legal de Hammer. Certo? O Paladino tem Smite, Hammer. Pode usar magia de cura. Ele tem um monte de opção legal. Funciona de forma bem interessante. E é sim uma ótima classe para jogar. Usualmente assim ela é bem noob friendly. É bem fácil de dar level com ela para quem não está acostumado com jogos do tipo. Eu, como eu já falei, botaria o Hammerdin em Nova. E fugiria de outras preocupações. A próxima classe ainda dentro de Estão Boas. É o nosso Beastmaster, o Senhor das Feras. O Beastmaster, o Senhor das Feras. De novo, ele é muito bem feito. Certo? Ele é um Minion. Um Answer. Ou seja, ele é um Summoner. Porém, ele está bem sinergético com várias opções. Você pode jogar de dinossauro. Você pode jogar de escorpião. De lobo. De urso. Combinações. Algumas habilidades de ataque. Ele junta um pouco das habilidades físicas dele e ataque com o grupo dele. E a build, para mim, mais forte disparada é a build de esquilos. O que é a build de esquilos? Você não tem esquilos no jogo. Mas existe um item único que transforma seus lobos em esquilos. Te dá um monte de lobo. Faz um monte de habilidade. E fica bem forte. Bem forte mesmo a build. Além de ser uma zoeira massa. Porque você está batendo nos caras com um monte de esquilos. E é essa que está na parede. Que está na tela. Se você prestar atenção. É um monte de esquilos que está batendo nos bichos. Então, na minha opinião, muito legal. Mas não dá para dar level com ela até você conseguir o item único. Divirta-se. É uma baita build de Minion para quem gosta de Minion. E uma classe que, por si só, ajuda muito. Porque também bate e faz outros efeitos. Abrindo as builds fora da curva. Nós temos o Marskman da Rogue. Que são algumas das mais novas classes. As duas de Rogue e a Rony Master são as três mais novas. E por isso eles já tinham aprendido muito. O jogo já estava, como a gente já falou. É sinergética. Tem diversidade. Tem capacidade. É forte. É eficiente. Tem uma passiva legal. Enfim, é muito bom. É bastante fora da curva. A build é muito forte mesmo. Certo? O personagem é baseado em dodging na sua grande maioria. Mas funciona muito bem. Dá muito dano. E para mim a melhor versão dela é essa de Ray of Arrows. Que vocês estão vendo na tela. Tá? Ele usa Stormflat e outras coisas mais. É. É uma baita build. Vale a pena. Os vídeos não são meus. Pessoal, eu peguei vídeos de algumas pessoas. Porque eu não fiz todos os personagens para fazer esse vídeo. Tá? Mas o que importa aqui é apresentar o que está sendo rolado. Então, de borraça, se precisarem de alguma coisa, façam essa build. E para quem quer fazer bom, você vai se divertir. Várias versões da Ray of Arrows com fogo, com dano físico existem. Fica à vontade. No outro ponto, nós temos a mais forte build de Rogue, na minha opinião. Que é a Marksman. De um Brawl Blades. Certo? Mas, de novo. O Rogue é muito bem feito. A... A... O Blade Dancer, desculpa. E nesse caso aqui nós temos um Blade Dancer. Ele usa Meleer ou Troll. Né? Arremessar as coisas. As builds são muito fortes também. Ele dá muito dano. Ele tem habilidades em área. Ele tem habilidades próximas. É... Ele tem single target forte. Ele... Tu consegue ele fazer com bastante defensivo. É... Ao mesmo tempo tu consegue ele fazer ele muito ofensivo. É... Por acaso, essa build especificamente faz mais de mil de corrupção. Tá? Eu acho que é a única build no jogo que chega nisso. É... Enfim, com certa facilidade. É uma baita de uma build. Muito forte. Muito eficiente. Considerado por muitos a melhor build do jogo. Eu vou falar no próximo ponto. De uma que eu acho melhor em geral. Como classe. E como a gente já falou. Não tem a ver com o dano aqui. O que a gente tá falando. Mas em geral. O Rogue é extremamente bem feito. Ele poderia estar no ponto do outro. Mas o outro tem algo. Que faz ele merecer um tier próprio. Antes de falar de saúde. Eu quero aproveitar para dizer. Que Warlock e Falconer não estão aqui. A gente não jogou. Não tem como falar. Aparentemente são muito bem feitas. É... Warlock e Falconer. Não tem nada de novo. Dentro dos... É... É... Action RPGs junto com o MMO. Se você ver. Eles são muito parecidos com outras. Classes semelhantes. Que tem as mesmas lógicas. É... O próprio Ragnarok. Tinha um Falconer. Que funciona de forma parecida em muitos pontos. É... Warlock. Lembra um pouco Warlock e Duo. Mas... A classe que a gente vai falar agora. Ela está no tier próprio. Que é o tier... Totalmente diferente. Em Action RPGs e MMO. Não existiu nada parecido com isso. A não ser... No jogo mágica. Para quem já conheceu. Que é a classe de Hunimaster. Essa classe. Ela funciona para quem conhece Dota. Como Invoker. Você usa magias. E ela vai gerando... Runas. E com uma... E as combinações de runa. Você aperta uma habilidade. Que solta uma magia diferente. Para cada combinação. Existem 42 combinações diferentes. Embora ninguém joga com todas as combinações. É... Você foca em duas ou três. E com isso. Cria sua build. Né. Porque tem combinação que está dando de gelo. Dando de fogo. Efeito em área. Efeito single target. Você não vai usar tudo ao mesmo tempo. Você pega aquelas que fazem mais sentido. Para o seu personagem. Para as suas passivas. E tudo mais. Então. Além de ser muito bem feita. Sinérgica. Funcional. Só pelo fato de ter 42 possibilidades de skill diferente. Em uma única skill. Certo? Você já tem uma diversidade astronômica de builds a fazer. A build que eu diria para você fazer. Se você quiser... Facilitar. É a Hydra Edron. Que é essa que eles colocam o... O Edron no chão ali. Ele fica dando tiro para tudo quanto é lado. Certo? Funciona como uma Hydra em jogos diferenciados. Né. Para não falar nomes de outros jogos. É. Muito forte. Muito dano. Faz níveis altíssimos de dificuldade. E é extremamente divertido de jogar com isso aqui. Muito diferente. Muito legal. Então eu botei ela num tier prop que se chama totalmente diferente. Porque ela além de ser boa. Ela é totalmente diferente. É uma coisa que nunca existiu antes em um action RPG. Não no Diablo Like e afins. E mesmo em jogos como MMO e tal. Também não tinha... Não tem uma tão parecida. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham curtido desse sistema de tier. A ideia como eu falei é que vocês escolham. Não com base no poder. Mas com base no que você pode conhecer. E não vai atrás do meu tier cara. Mas se tu quiser jogar de xamã. Joga de xamã. Você pode ser o cara que vai criar uma build. Que vai botar todo mundo para dizer. Pelo amor de Deus. Que coisa absurda. Ideias são sempre bem vindas. É. Por isso que eu tentei não focar em dano. Mas focar em o quão bem feita é a árvore de skills. A árvore de passivas. Sinergias e diversidades. Para tentar ajudar. Mas ainda assim. Estilos de jogos totalmente diferentes. Joga o estilo que você quiser. Um abração. Se puder. Clica aí embaixo. Compartilhe. Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. E fui.